Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à terceira sessão extraordinária do ano de 2020. Peço a Excelentíssima Senhora... 2021, desculpa. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, presente, Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, presente, Caio César da Silva Martori, presente, Jefferson Donizete Cardoso, presente, Joacildo Xavier dos Santos, presente, José Anésio Xavier Lemes, presente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presente, Mauro Vieira Machado, presente, Nelson Prestes de Oliveira, presente, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente, Vande Augusto Rodrigues, presente. Convido para a leitura de um trecho da Bíblia o nobre vereador José Anésio. Incrina os teus ouvidos e ouve a palavra do Estado. Aplica o teu coração na minha doutrina, porque te será agradável guardá-la dentro do teu coração e tê-la sempre presente nos teus lábios, para que ponha no Senhor a tua confiança. Quero hoje instruir-te. Redação final da Comissão de Justiça e Redação. Projeto Lei nº 2, de 2021, Substitutivo. Institui a Semana do Protagonismo Feminino no Município de Piedade e da Outras Providências. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fique instituída no Município de Piedade, anualmente, a Semana do Protagonismo Feminino, que se encerrará todo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Semana do Protagonismo Feminino visa estimular e promover o reconhecimento e a participação feminina na sociedade, bem como de conscientização da população com relação aos direitos das mulheres e despertar as lideranças femininas. Artigo 2º. Na Semana do Protagonismo Feminino, poderão ser promovidas os seguintes eventos públicos. 1. Desenvolvimento de espaços para o debate, palestras ou seminários presenciais ou virtuais, para a promoção de atividades que evidenciam o protagonismo feminino na sociedade contemporânea. O direito das mulheres, a diversidade, a inclusão, saúde da mulher, mercado de trabalho, participação feminina na política, troca de experiência, capacitação e informações a toda a população. 2. Exposições temáticas. 3. Eventos esportivos e artísticos, com destaques à participação da mulher. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário e as despesas decorrentes de sua execução correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Sala das Comissões, 1º de 1º de 3º de 2021, Assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Coloco em votação. Obrigado. Coloco em votação. Em votação. Coloco em votação. Redação final aprovada por unanimidade. Cabe só deixar registrado, o meu aparece ali, o não é que não vota, nesses casos o presidente não vota, fica registrado para quem nos assiste. Não havendo mais projetos em pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.